Olá pessoal, hoje eu vou começar uma série de vídeos a respeito de um segmento da eletrotécnica que não só eu, como muitos outros técnicos, tanto de eletrotécnica, como automação industrial, como engenheiros elétricos consideram o mais importante de toda a eletrotécnica e de automação industrial. Parece um exagero, porque a matriz curricular dos cursos técnicos de eletrotécnica ou automação industrial ou eletrônica ou engenharia elétrica possui muito mais matérias do que uma pessoa conseguiria ficar bom na vida. É uma matriz curricular, ou seja, a quantidade de matérias que tem e cada semestre muda é muita coisa. Então não dá, você vai ter que escolher algumas, poucas aí para você se dedicar no dia a dia e ir aumentando seu conhecimento com o dia a dia no decorrer dos meses, no decorrer dos anos da sua vida. E comandos elétricos é o grande diferencial, porque além de ser um segmento por si só, ele é a base de vários outros segmentos, como pneumática, hidráulica industrial, CLP, refrigeração. Dificilmente uma pessoa trabalha com tudo isso, mas seja qual for um desses segmentos que ela escolher, ela tem que ter comandos elétricos. Não dá para trabalhar nenhum desses segmentos sem saber comandos elétricos. É como tudo funciona, você vai aprender a fazer a leitura, a interpretação e a instalação. Saber o papel de cada componente dentro do sistema, o que cada um faz, o que acontece quando cada um sai, deixa de funcionar como um todo. Como a mágica acontece é comandos elétricos. Por isso é tão importante você aprender comandos elétricos. Se não, a sua vida como eletricista vai ser, ou como técnico, como engenheiro elétrico, não interessa. Sem comandos elétricos não interessa a sua formação. A sua vida vai ser trabalhar com instalações elétricas residenciais. Não tem nada de mal nisso. Uma boa área dá um dinheiro bom, mas vai ser a sua vida toda nisso, porque não dá sem comandos elétricos. Beleza? Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar.